Olha aí pessoal, joga os animais na rua para morrer atropelado. Esse aqui é um idoso, é um velhinho, que tem bastante movimento, como vocês podem ver. Então esse aí é um abraço, vou tirar da rua para não ser atropelado. Levar para o Instituto Paula Lopes. Obrigado. Vamos pegar ele aqui. Vamos levar, olha aí gente, como passa a carro. Então tá, até mais.